A imagem da queda da Marquise é impressionante. A estrutura chega a inclinar e depois cai inteira no chão. A cena foi registrada pela câmera de segurança de um posto de combustível que fica na frente do local. Uma pessoa se feriu. A Kathleen trabalha no restaurante ao lado e ouviu o barulho. Ela ajudou a socorrer o homem que ficou embaixo dos escombros. As pessoas não estavam querendo colocar a mão por conta dos fios. Aí o moço que trabalha aqui com a gente foi lá e colocou a mão e todo mundo ajudou na hora. Ele estava debaixo do escombro com muito tijolo em cima dele, com um restaurante de tijolo em cima dele e desacordado. Aí a gente tirou as coisas de cima dele, ele acordou, tentou levantar, a gente falou para não levantar, chamou a ambulância. Aí veio todo mundo para ir. Segundo a Defesa Civil, a estrutura não tinha vigas de sustentação e nem de travamento e teria caído porque não aguentou o peso do prestador de serviços. A vítima fazia uma manutenção nas calhas quando a estrutura veio abaixo. Tudo indica que essa estrutura, onde esse telhado era preso, não sustentou o peso da estrutura com o peso da pessoa que veio fazer a manutenção e ela veio ao chão. A estrutura feita de ferro, cimento e tijolos tem cerca de 30 metros e não tem emendas. Com a queda, os cabos de operadoras de internet e telefone arrebentaram. A vítima foi identificada como Adolfo Gonçalves Neto. Ele é natural do Tocantins. Depois de ser socorrido, foi trazido para o Hospital de Urgências de Goiás. O homem é casado com a dona dos imóveis atingidos. A balada, a mulher não quis gravar entrevista, mas disse que Adolfo teve traumatismo crânio encefálico e trauma cervical.